Como forma de fazer cumprir o decreto presidencial no que tange a prevenção e mitigação do novo coronavírus Covid-19, já com os números de contágio a subir, aquele órgão regulador das atividades econômicas na Zambésia vai continuar a levar a cabo os trabalhos de fiscalização a todo vapor ao nível da província. Vera Godinho, delegada provincial do INAI na Zambésia, falando exclusivo para as nossas câmeras, disse-nos o seguinte. Dizer que pode ser que os produtos de primeira necessidade estejam sob alguma pressão e aparentemente esteja a se perceber como especulação, mas nós não temos questões de especulação de preços na província até então. Também estamos sob o estado de emergência, pode ser que também algumas pessoas possam querer tirar algum aproveitamento disso, mas casos como tal de especulação ainda precisaríamos de alguns elementos para avaliar. Agora, indo ao caso concreto do açúcar, o açúcar era um dos produtos que não tinha IVA, não estava sendo imputado o IVA, mas o açúcar passou a ser imputado o IVA, os 17% do IVA. E logo o açúcar sofre algum agravamento do preço, não é? Então saímos dos anteriores 60, 65 para atualmente 70, 75, 80 e talvez até 90, dependendo de qual é a fonte de compra deste agente econômico. Vera disse mais. O INAI está a fazer o trabalho de fiscalização e monitoria no âmbito daquilo que são as medidas de prevenção para a pandemia do Covid-19. No entanto, o INAI está a fazer trabalhos multissetoriais. Continuamos a fiscalizar, as medidas estão sendo observadas. Em relação a bares e barracas, dizer, num dado preliminar, até então conseguimos fiscalizar uma média de 1.050 estabelecimentos, dos quais 550 bares e barracas e salas de jogos estão encerradas ao nível da província. De referir que esta é uma das últimas entrevistas em que a nossa fonte falará às câmeras da TV na qualidade de delegada provincial, visto que foi promovida ao cargo de diretora provincial de indústria e comércio no novo governo em Constituição, fruto do último sufragio eleitoral de 15 de outubro de 2019. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil, que lhe imagens...